Despertar Despertar e entre irmãos Já de pronto eu quero vir Revelando com amor e perdão A chamada para reunir Voltarei, voltarei, voltarei Brevemente eu voltarei Pra buscar minha igreja querida Prepara meu povo, eu não demorarei Pelo meu profeta falei Forai, santificando Congregai-vos na graça que dei Apressai-vos, já estou voltando Pelo meu profeta falei Forai, santificando Congregai-vos na graça que dei Apressai-vos, já estou voltando Voltarei, voltarei, voltarei Brevemente eu voltarei Pra buscar minha igreja querida Prepara meu povo, eu não demorarei